Obrigado pela presença. Estamos aqui hoje fazendo a apresentação de dois jogadores que já passaram pelo clube, pela SAD, e já fizeram história. Uns pegaram no início, que é o caso do Maurício. Hoje voltando à casa, com a estrutura bem nova, e esperamos que tenha uma boa vinda. É um jogador que passou o primeiro clube portimonense aqui em Portugal, depois foi para o Porto, depois Marítimo, até chegar no futebol asiático. Fez história, foi o artilheiro no Mundial de Clubes, apesar de dois gols, foi o artilheiro e fez história. No caso do Fabrício, já teve participação no portimonense algumas vezes, fez história, foi para o futebol asiático e está retornando à casa. Então, esperamos que tenha uma boa vinda também e que possa se juntar ao grupo de jogadores e ao Mr. Paulo Sérgio e que possa dar o máximo deles para o portimonense. Seja bem-vindo, casa é sua. Eu acho que a vontade, eu sempre tive o sonho aqui de conquistar a Liga Europa, com o portimonense, e eu fui vendido nessa época. Eu até acreditava que esse grupo ia chegar lá, porque tinha qualidade para isso, mas infelizmente não aconteceu. Então, acredito mais, eu acho que de tudo um pouco. O familiar, o idioma, o futebol que eu já conheço, e a estrutura do clube agora que está muito diferenciada, e também agora o objetivo, né? O objetivo é grande, e precisamos de grandes jogadores, precisamos de todo mundo. Então, eu acho que foi tudo um pouco. Eu acho que foi uma decisão, foi repentina, né? Aconteceu de repente, mas eu creio que foi a melhor decisão. Sim, sabemos que é muito difícil. O grupo não está preparado agora, mas estamos nos preparando muito bem agora para a temporada. O míster também é um grande míster, experiente, passa confiança a todo mundo, cobra a todo mundo. E eu acho isso importante, a cobrança é muito importante no grupo, né? Então, falta detalhes, falta detalhes para a gente poder brigar e viver esse sonho junto. Mas isso precisa de todo mundo, com a nossa chegada agora. É difícil, é muito difícil, a gente sabe, mas não é possível. A gente tem que pensar alto, e tem que dar tudo para alcançar esse objetivo. Então, o meu foco é alcançar esse objetivo, independente se é difícil ou não. Eu venho muito feliz, com uma expectativa muito grande, porque melhor que você chegar num clube é você ser bem recebido, né? O jogador só é feliz quando as pessoas te passam confiança e acreditam no seu trabalho. Então, aqui todo mundo acredita no meu trabalho, a maioria já me conhece. Então, eu vim muito feliz, muito motivado, e espero corresponder a todas as expectativas do grupo e também da torcida. Eu me sinto com 25 ainda, mas a idade não está pesando para mim não, estou me sentindo bem, me cuido bastante. Então, o que me motivou mesmo a estar aqui é o que eu falei. Eu tenho o sonho, eu tinha o sonho mesmo quando eu fui vendido, de subir com o Portimonense, de fazer uma boa época. E eu fui campeão no Caxima, fui ao Mundial de Clubs, e Deus me deu a oportunidade de eu voltar e ser campeão, e ainda subir de divisão e fazer a época que eu queria. E ainda faltava esse sonho da Liga Europa, a gente sabe que é difícil, todo mundo sabe que é difícil, é muito competitivo, o uso grande está sempre lá. Então, para mim, cada desafio, para mim, é uma oportunidade de eu crescer como profissional e como pessoa. E eu espero contribuir com toda a experiência, com tudo que eu aprendi no Japão, e poder contribuir para o grupo. Boa tarde a todos. Eu venho muito feliz aqui para o Portimonense. Eu escolhi estar aqui, porque eu tinha outras propostas para ir dentro do futebol português e do asiático, mas me agradou muito a forma como o Portimonense está conduzindo tudo aqui. Melhorou muita estrutura, eu quero brigar pela parte de cima da tabela. A minha motivação é essa, passar a primeira parte da época em cima da tabela, e depois, na segunda parte, a gente revela os objetivos. Mas eu estou muito mais experiente, muito melhor fisicamente, tecnicamente, eu aprendi muita coisa ao longo desses anos. Eu acho que eu posso ajudar muito, eu acho, não tenho certeza, que eu posso ajudar muito a equipe. Já conquistei uma vaga para Ligora por uma vez pelo Marítimo e espero conseguir isso. Mas a gente vai aos poucos com muita humildade, muito trabalho, gostei muito do grupo, do treinador, da cobrança, da rigidez do trabalho. E é com essa motivação que eu tenho, que eu venho aqui, que eu volto para essa casa para ajudar o máximo. Sim, eu conheço alguns jogadores porque eu nunca deixei de torcer para o Portimonense, sempre acompanhei mesmo do Japão. Eu acordava de madrugada para assistir os jogos, eu sempre acompanhava, conheço alguns jogadores que eu já trabalhei junto, membro da comissão técnica também eu já trabalhei e o Paulo Sérgio também, eu acompanho o trabalho dele, também já acompanho o trabalho dele quando ele estava na nave e é um grande treinador. Com certeza, com certeza eu tive que encontrar grandes jogadores, consegui jogar muito bem, mostrar minha qualidade, testar minhas capacidades, que foi o mais importante para mim. Vi que eu posso, que eu tenho condição, que eu estou em um nível muito bom e eu vou ajudar a equipe a conquistar seus objetivos, a fazer uma época muito melhor que foi a época passada. E eu acho que a minha evolução se dá ao caso de eu ter me testado com grandes jogadores do futebol asiático, jogadores conhecidos também, Hulk, Podol, Spinesta. Então, eu tive contato com esses atletas e vi que eu estou em um nível bom, em um nível alto e que eu também posso bater de frente com esses atletas. Então, por isso que eu digo que eu evoluí muito, que eu amadureci, que eu estou jogando um ótimo futebol e com certeza eu vou ajudar o Portimonense.